Fala aí, galera! Bem-vindo a mais um, Camelo! Entendendo a frase! Entendendo a frase comigo, com o Camelito! Rapidão! Espero que vocês estejam curtindo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não faz mal. Eu e o Cabelo gostamos. Vamos embora, Cabelo! Coragem é a resistência e o domínio do medo, não a ausência dele. Então, coragem é a resistência. A gente ter mais coragem do que o medo? O que é uma resistência? É uma resistência no sentido de você... Não deixar que o medo te atrapalhe. É. Então vai, o que você entendeu aí? Bom, vamos usar um exemplo prático. Por exemplo, eu quero ir para os Estados Unidos. Tenho um morro de vontade de conhecer os Estados Unidos. A forma mais fácil de chegar lá seria de avião, por exemplo. É. Então, eu tenho vontade, eu quero ir, eu vou. Então eu tenho coragem de ir. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que controlar o medo. Medo do avião, de altura. Medo de altura, medo de voar de avião. Então, eu acho que você tem que controlar, saber controlar o medo. O medo, ele vai sempre existir. Mas eu também não posso deixar esse medo atrapalhar. Então, eu acho que é isso. É o domínio do medo. Você tem que dominar o medo para poder atingir um objetivo, no caso, de viajar de avião, por exemplo. Muito bom. E você, como você foi falando, e eu fui pensando no que você estava falando. E tudo na nossa vida, principalmente, dependendo aonde você mora. Eu quero falar da segurança. Dependendo do local que você mora, você tem muito mais chance de ser roubado. De ser morto por bala perdida. Ou, se você mora em uma cidade grande, você pode ser atropelado. Existem vários fatores que, se a gente parar e concentrar a nossa energia nele, a gente não vive. A gente não sai de casa. A gente não dirige um carro. Porque é uma máquina. A gente está com uma máquina de uma tonelada dirigindo e pode vir um caminhão e atropelar a gente. A gente pode matar uma pessoa. Existem vários fatores que impedem várias pessoas de seguirem alguns caminhos na vida dela. Você deu o exemplo do avião. Eu conheço pessoas que não vêm para os Estados Unidos por causa de que têm medo. Porque a família aqui não vem. A família tem que ir visitar no Brasil. Que fala, eu não vou para os Estados Unidos por causa do medo do avião. Perfeito. Então, usando o teu termo, que foi perfeito, e pelo que está escrito aqui, tudo na vida, a coragem é a nossa bússola, é o nosso termômetro de saber o que é. Para manter a gente vivo, a gente precisa do medo. Só que se a coragem não for maior do que o medo, você não vive. Aí quem não vive, olha que interessante. Para manter a gente vivo, nós vivos, precisamos de ter medo. Porque o medo é o termômetro. O medo é o que fala, vai, não vai, se eu for, o que vai acontecer, vai perigoso. Só que a coragem sempre tem que estar dominando, que está igualzinho, está na tua frase aqui. Dominando para que a gente possa mover. Senão a gente não consegue fazer nada da vida. Porque todo mundo, por mais corajoso que seja, até o Superman, tinha medo da Kriptonita. Então todos os super-heróis têm o lado vulnerável deles. Como todos nós, por mais corajosos que nós temos, somos, existe coisas que a gente dá mais medo e a gente acaba não fazendo, não agindo. E às vezes coisas simples, cabelo, como pedir perdão para alguém, pedir desculpa. Às vezes a gente tem medo da reação da outra pessoa e a gente acaba deixando de... Então é legal, bem legal essa frase, que você pode levar para qualquer canto da tua vida. Então foque no objetivo, entenda os riscos, mas tenha coragem de arriscar, se for isso mesmo que você quer. O avião pode cair, cabelo, mas também pode não cair. Então você coloca na balança quais são as chances do avião cair. Ah, caiu um avião e um milhão, dando um exemplo. Aí você vê se vale a pena arriscar ou não. Eu acho que é assim que a gente vive, né, Cabelito? É isso aí, sempre. Sempre. Valeu, Cabelito! Cadê nós? Abraço! Abração, fica com Deus. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho